A defesa de Ricardo Salgado alega que o antigo banqueiro tem revelado sintomas de demência que podem influenciar o rumo do julgamento. Os advogados enviaram ao tribunal um requerimento a pedir uma perícia médica para comprovar a debilidade neurológica. Ricardo Salgado tem sido acompanhado no Centro Neurológico Sénior e no Centro Clínico da Fundação Champalimau. Os exames indicam uma crescente dificuldade nas tarefas cognitivas e uma perda progressiva de autonomia. Os advogados do ex-presidente do BES juntaram ao processo os relatórios médicos. Pedem ao tribunal que o antigo banqueiro seja alvo de uma perícia neurológica. Consideram-na estritamente necessária e obrigatória para avaliar a capacidade de resposta do cliente. A defesa diz querer perceber se o nível de memória e o raciocínio estão afetados. Argumenta que os sinais de doença, atestados pelos especialistas, podem condicionar o que é apurado na sala de audiências. A luz verde para a perícia tem de ser dada pelo juiz-presidente Francisco Henriques. A decisão, no entanto, só deve ser conhecida em setembro, depois das férias judiciais. Mesmo que a nova avaliação médica comprove um estado de saúde débil, o julgamento vai continuar. O que pode acontecer é o tribunal reconhecer a incapacidade do erguido para prestar declarações ou ter em conta que ele sofre de uma patologia. Ricardo Salgado é acusado de ter desviado 10,7 milhões de euros do Grupo Espírito Santo em 2011. Começou a ser julgado no dia 6 de julho, mas não tem estado nas sessões que decorrem no Campos de Justiça de Lisboa. Beneficia da lei que abrange os erguidos com mais de 70 anos. Dispensa-os de aparecer em tribunal por causa dos riscos ligados à pandemia. Beneficia da lei que abrange os erguidos com mais de 70 anos.